O apelo hoje feito a Jesus, um evangelho lindíssimo, Jesus está no meio do povo e chega um chefe, a filha tinha acabado de morrer, mas olha a fé desse homem, Jesus vem até ela, impõe as tuas mãos o que esperava ele, era uma fé tremenda, era uma fé imensa, por isso quantas vezes a gente diz Senhor impõe as mãos, esse gesto da imposição das mãos, que fazemos na terça-feira, Padre Dilon e eu, a unção dos enfermos, é isso impor, é clamar que as mãos ensanguentadas, as mãos chagadas de Jesus, as mãos de Jesus ressuscitado, possa ser colocada sobre mim, sobre você e sejamos curados, curados, no caso, aquela menina tinha acabado de morrer, o que se espera de alguém que uma filha acabou de morrer, que vai atrás dos funerais, que comece a chorar, fico imaginando a família do Cunha, nosso colaborador, que dor, que dor, e me uno, mas esse homem tem uma atitude inesperada, ele não vai atrás da mortalha, ele não vai atrás dos funerais, ele vai atrás de Jesus, filhos, todos nós temos situações de morte, você já passou por isso, não passou? morte física, mas também, às vezes, a morte, que não é só da perda de índice, é perda, é luto, não tem como, eu não estar vivendo um luto, e vocês perceberam isso? sexta, ontem, celebrei mais pela fé, do que qualquer outra coisa, o luto, de um dia para o outro, algo que a gente vem há um ano, plantando, nas TVs, ser nos tirada, foi literalmente, isso me chocou muito, machuca, ainda mais quando você espera que o golpe não vem de perto, como diz, se fosse do meu inimigo, a gente aceitaria, mas quando é de alguém que divide o pão com você, fica mais difícil, mas é aquela história, né? rasteira, a gente não recebe de longe, por isso que a gente sempre, por isso que eu estou com a novena, São Bento, estou no rádio, livrai-nos do mal, São Bento foi envenenado pelos confrades, colocaram veneno no pão, não tem como, eu tenho que elaborar isso, tem que rezar isso, você vai dizer, mas é fácil para o Senhor, não é fácil para ninguém, e quantas vezes você já não passou por isso? às vezes o trabalho que era teu, alguém veio e te tomou, já passaram por isso, não passaram? às vezes as coisas estão ali, mas a bendita inveja te arranca, portanto, nessas horas, nestas horas, e digo, o que eu estou passando, e muito, quase todo associado está vivendo isso, todos os que, e, é o momento da gente dizer, Senhor, ponha a tua mão, imponha as tuas mãos, transpassadas, nas suas chagas dolorosas, e gloriosas, e ajude-nos, a levantar, não é isso? não é assim que a gente tem que rezar? com dor no coração, como diz um salmo, o coração contorcido, eu não lembro o salmo, acho que é o 64, 65, um coração contorcido, clama a ti Senhor, imponha as tuas mãos, e Jesus foi, Jesus foi, olha a sensibilidade de Jesus, ela não está morta, ela dorme, e levantou, segundo, no mesmo Evangelho, uma mulher anônima, anônima, olha o que ela tinha no coração, se eu tocar, ao menos na roupa de Jesus, eu ficarei curada, olha que fé, olha o tamanho, a profundidade dessa fé, e a mulher nem chama a atenção de Jesus, ela chega e toca, Jesus percebe, num outro Evangelho, tem até um diálogo, nesse de hoje, vai filha, tua fé te curou, você percebe que, tanto um quanto o outro, a fé, cura, a fé, reanima, a fé, faz nos, levantar, esta frase, é para mim e para você, por isso, faz nos, levantar, quantas pessoas, às vezes, passam por uma situação, de desemprego prolongado, e tem a sensação, não vou conseguir, a fé, faz levantar, filho, quantas vezes, a pessoa está, num relacionamento, num casamento, super complicado, e de repente, você fala, eu não sei o que fazer, é hora de você dizer, Senhor, põe tua mão, impõe tuas mãos, a fé, te faz levantar, não é filho, para todos nós, para todos nós, portanto, se um dia, você acordar, sem vontade de viver, escuto muito no rádio isso, Padre, eu perdi a vontade, eu perdi a alegria, lembra desse texto, e pede Jesus, impõe tuas mãos, nas tuas chagas, dolorosas e gloriosas, e faça comigo, o que fizestes com aquela menina, me faça, levantar, a palavra de Deus, é muito forte, e são essas coisas, que nos motivam, isso não é, uma alienação, isso é uma verdade, isso é uma verdade, para todos nós, a hora que a gente, consegue levantar da cama, com força própria, o dia que a gente precisa, Jesus, hoje eu não dou conta, me levante, a gente devia fazer mais isso, o que nós não podemos, é ficar na cama, deitados e prostrados, temos que lidar, com as dores, dor tem que ser curada, e como é que você cura, você começa, a simplesmente, fazer orações, Senhor eu quero, perdoar, mas o sentimento é forte, ninguém tem sangue de barata, muito menos eu, mas eu quero, a hora que você vai comungar, você comunga na intenção, ameniza Senhor, quando você vai rezar o terço, reza na intenção, ameniza Senhor, é assim que a gente vive, como cristão, é isso que o Senhor, espera de todos nós, mas fiquemos, com a imagem, da mão, de Jesus, e se alguém, que estiver acompanhando, em casa, mais uma vez, só gostaria de frisar, a programação de rádio, muda nada, são mais de 1500 emissoras, você que acompanha, pelo aparelho sinal digital, da parabólica, também acompanha 24 horas, inclusive tem o terço, da Santa Chagas, às 3 horas, vai ter a noite de louvor hoje, a programação, continua normal, graças aos assuntos, aí que vocês não podem desanimar, é agora, é a hora, que a gente precisa, mais, da fidelização, eu acredito, meus irmãos, toda aprovação, nos faz amadurecer, não é? quem já passou por aprovação? eu levanto as duas, eu levanto as duas, se eu tivesse três mãos, eu levantava as três, já passaram por aprovações? essa é a graça de Deus, a gente passa por uma aprovação, a gente não entende, a gente chora, a gente fica sem dormir, a gente reza, a gente se cura em Deus, mas quando você sai, você sai mais forte, eu sou assim, Deus me deu essa graça, e aprendi isso, a minha vida é uma batalha diária, a minha vida é uma batalha diária, é uma resiliência, contínua, se eu olho para a minha história, Deus é muito generoso comigo, está aqui, Rosinha, que me conhece, quantos anos Rosinha? mais de 15, quase 15 anos, 17 anos, portanto, a minha vida é isso, mas cada vez, eu digo e partilho com vocês, eu saio mais forte, Deus é muito bom, e eu não tenho receio, vocês sabem que eu sou muito verdadeiro, com o que eu sinto, eu não sou de ficar rindo, se eu não estou alegre, não sou de ficar, eu acredito muito, que a gente tem que ser verdadeiro, da mesma forma, que as vezes, eu acolho as pessoas chorando, as pessoas estão magoadas, eu abraço no rádio, seja, pelos meios de comunicação, a gente tem que ser verdadeiro, estou machucado, estou, peço orações, peço, fui traído, fui, mas que cada um de vocês, também se sintam nessa caminhada, nessa mão do Senhor que diz, levanta de novo, e vamos procurar outros meios, filhos queridos, em Curitiba, você acompanha, acompanha, antes tinha dois canais, agora você acompanha, pelo canal 16, quem assistiu hoje, pelo 16, isso, a missa, pelo 16, quem tem net, 13, Maringá, tinham dois canais, agora Maringá, canal 31, a terceiro milênio, e pela net, 22, e outros, que a gente tem, você sabe que, tudo isso, faz a gente aprender, e cada um de nós, aprenda, aprendamos, a grande arte da vida, é aprender com as quedas, é aprender na graça de Deus, por isso, quero que você, nesse momento, pense nas situações, que você gostaria, que o Senhor, estendesse a sua mão, as mãos, de Jesus, que pedir, impõe as mãos Senhor, Senhor, nas tuas, santas chagas, dolorosas, e gloriosas, estenda a tua mão, sobre esta causa, pense em algo, na tua família, estenda, as tuas, santas chagas, dolorosas, e gloriosas, na vida desta pessoa, nessa situação difícil, nesse desemprego, estenda as tuas, mãos, nas chagas, dolorosas, e gloriosas, conforte, estende, a tua mão, e toca, vamos, pensar, também, nos hospitais, põe a tua mão, e cura Senhor, vamos pensar, naqueles, que estão, na quimioterapia, hemodiálise, vamos, por aqueles, que estão, numa fila, interminável, para entregar, currículo, vamos, vamos pedir, por aqueles, que estão, desolados, em luto, pensa, você pode, rezar, você pode, ir longe agora, e pela TV, pelo rádio, muito mais, estende, estende, a tua mão, e toca, põe a tua mão, e cura, vem Senhor, tocar em mim, preciso tanto, ser curado, preciso tanto, ser curado, o império, preciso tanto, ser reanimado, preciso tanto, ser reanimado, preciso tanto, ser abençoado, peça, o que você precisa, o que teu coração, pede, amém, elevemos a Deus, as nossas, preces, e as suas palavras, pede, para o marco, para o marco, até o marco,